Rapaziada, estamos chegando aqui, chegando não, já é né, estamos em Duque de Caxias no Rio de Janeiro, já já eu conto para vocês sobre o Barueri, que ele está aqui ó, vocês já viram lá em casa, o Barueri está de copiloto ali, nós fomos olhar agora lá no vídeo sobre o comentário do nosso amigo ali, o seguidor, que falou que a descarga do Carrefour é na rua Expedicionário, é esse o nome? Expedicionário, José Amaro, aí nós fomos olhar, mas aquela avenida ali, eu gosto de fazer confusão né rapazi, porque parece tão simples, mas essa avenida ali, pelo que nós vimos, ela só entra né, entra não, quer dizer, ela tem que entrar e sair, ela é dupla ali né, e aí vai ter que entrar, fazer o retorno, que o seguidor colocou que ela é na esquina com a 0,40 né, essa aqui é a 0,40 rapaz, nós já estamos na 0,40 aqui em sentido Rio de Janeiro, aqui ela vai dar lá na, vai dar na Avenida Brasil, que é a 101, subindo aqui um pouco para trás ali o Xerém, aí segue reto, sobe a serra ali do Petrópolis, ó, é o KM 110, da BR 0,40, agora, agora nós temos que ver tudo isso, o Barueri tá arrumando um retorno para nós, já tem retorno não? Vai arrumar uma rua para nós entrar isso aí? Tá dizendo nessa Rua Cananeia aqui, né? Rua Cananeia, é tão fácil quando a gente já conhece, já sabe né cara? o cara fica meio cabreirão assim, por causa da, com a carreta desse tamanho, se tu passa direto na frente, tem que ir lá, não sei onde fazer o retorno, voltar de novo, pegar trânsito, pegar movimento, nós já, nós era para ter chegado mais cedo aqui, nós era para ter chegado um pouco mais cedo, mas tá bom, até que não tá, agora é 7 horas, deixa eu ver o que elas tem, exatamente, 7 horas e 18 minutos, era para ter chegado mais cedo, agora chegar no boteco quem que tá falando isso? Ah, o teu GPS? É? Eu vi que não é a voz da Ana Maria, essa aí é outra voz, eu não conheci, eu não conheci, certo? Eu gosto de chegar na madrugada, mas aí também na madrugada ali, vai saber, eu vou, daqui a pouquinho nós estamos ali para ver onde é que funciona o boteco aí. Rapaziada, com certeza é aqui, o final do Carrefour, ou aqui, ou naquele outro galpão, aí entra talvez ali, mas aí como é que vamos fazer? Vamos botar aqui para dentro aqui, aguardar, esperar alguém aparecer, também tem pouco momento, tranquilo, né? Ah, e aqui é estacionamento mesmo, ó, deu boa, ali, barulho, bem do lado, e aí descarga deve ser que dentro desse outro portão verde, até entrei para só perder a manobra, peraí, e eu agora que levei o pé na embriagem agora, cadê a embriagem, e agora, como é que faz, vai macho aqui? Vê se bota ou me esquece? É, cadê? Tá aqui, ó, eu tenho um alerta aqui, ó, pipi, 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 para ele ver que nós estamos mandando de ré. Deixa eu abrir aqui, para modo eu enxergar melhor, peraí, aí, ó, ele vai botar lá naquele cantinho ali, ó, lá naquele cantinho, ah, botar no cantinho escondidinho para ser roubado, não. Aí, ó, lá eu consigo me defender quando a gente está escondido, hoje em dia tu não pode te defender de ladrão, sabia, né? Não, tu não pode, eles são vítimas da sociedade, daí, aí se tu botar isso aqui no cantinho, aí fica, ah, fica, como é que se diz? Para a par, né? Fica na igualdade, a gente está escondidinho, a gente pode ser meio agressivo também, daí? Não, Sérgio, tu é da igreja, tu não pode fazer isso, ah, tu é de Jesus, não, realmente, ô, caramba, até apertei o botão errado aqui, tu está ligado que eu não estou enxergando nada lá atrás, né? Nada, nada, o sol tapou tudo agora aqui, ó, ficou tudo preto, quando bater vai dar um estouro e nós para. Eu só para resumir, eu ocupei duas vagas, quer ver que eu acutei duas vagas, porque lá eu não enxergava nada, eu vou lá dar uma olhadinha, eu acho que talvez dá para encostar melhor, né, cara? Eu nem vou perguntar, que vai que não é, vai que não é, aí eu tenho que caçar de novo, eu vou ficar por aqui mesmo, né, vai que não é, deixa eu ver aqui, eu falei que eu ocupei duas vagas, aí, ó, mas de lá eu não enxergava nada, aí, ó, a distância que eu botei, opa, aí, ó, a distância que eu botei, eu peguei duas vagas mesmo, vou puxar para frente não está mais certinho. Eu falei com o menino ali, tu vai ver o menino, ele disse que o estacionamento é lá dentro mesmo, pode ir ali bater na porta, melhor ainda, tu vê, ah, lá deve ter lugar até para ir no banheiro, aham, ainda vou lá dentro, deve ter lugar para vender pastel lá dentro, né, cara, Carrefour, tem lugar para vender pastel, opa, arranquei a porta fora agora, estou dizendo mesmo, o rapaz disse que é nesse portão verde, tem que bater, dar umas barradas na porta, eu acho que eu trouxe só o manifesto, está faltando papel, é, falta papel aqui querido, só que a metade, pronto, pronto, agora vai, aí, ó, ô rapaz, de certo mais tarde eles abrem, né, não tem ninguém lá dentro não, ó, ali, ó, como é que está o procedimento lá, não tem nada, não tem ninguém, ah, mas não, já tem uns caminhãozinhos lá, ó, tem um paulista, tem mais não sei o que, aqui lá não é, aqui lá é porque entrou agora, como é que faz, onde é que eu dou umas barradas aí, tá que é só bater no portão, não tem ninguém para atender ali, rapaz, eu vou, como tem uma câmera lá, eu vou imbicar, vou imbicar o caminhão na porta, não tem ninguém para atender ali, mas já tem caminhão lá dentro, eu vou imbicar o caminhão na porta ali, aí eles veem pela câmera, eu acho que eles abrem, é, diz que tem outro carrefour lá na favela, não sei onde dá para baixo, opa, comunidade, lá na comunidade, não sei onde dá para baixo, talvez seja lá, tá aí sim, ah, não, aí dá boa, é, o primeiro tem mais, é lá em 040, também, é, lá na 040, então nós estamos lascados, é tudo 040, aqui, ó, agora é para entrar direto, agora aqui não vai dar, vou ter que fazer uma manobra radical aqui, ó, quando abrir o portão, não, quando abrir o portão eu entro aqui, ó, aí dá, vai dar, vira igual avesso, mas vai caber, ó, rapaz, estava muito estranho, não tinha nem um caminhão, aquele portãozinho fuleiro para entrar, apertadinho lá dentro, quando o cabra falou que tinha a hipótese de ser no outro canto, de ser no lado de cá, aí que não acredito, peraí, aí comecei a analisar a situação, nem perguntei nada para ninguém, sapinchame para cá, porque aqui marca CD, aqui é não sei o que coisa e tal, viemos para cá, ninguém quis atender na hora mesmo, ninguém recebeu nós, muito estranho, como é, não tem uma muvuca, um mercado, carrefuro, CD, não tem muvuca nenhuma, ali, aí vão lá entregar uma caixa de azeite, um negócio, outro, os caras vão lá, comprem, está tudo certo, agora nós temos uma dúvida aqui, ó, nós estávamos na dúvida, se esse retorno aqui, ó, porque nós vamos descarregar do outro lado aqui, se esse retorno passava o baú por baixo, e não é qualquer baú, esse baú aqui é outsider, não é qualquer um quieto, mas aí está todo mundo indo pelo mesmo caminho, eu acho, ainda agora passou um lá por cima, eu falei para o Aureirinho, eu digo, não é que nós temos que comprar umas dinamite e soltar aí, para derrubar, abaixar um pouco o viaduto, eu tenho um martelo aqui, ó, nós subia lá, né, com o martelinho, quebrava um bocado do concreto, fazia passar, tem que passar, nós tem que dar um jeito, nós fechava de fumaça de porva aquilo ali, ó, nós já temos no rio mesmo, tem que passar, senão nós temos na roça, aí, aí diz o barueirinho, não, cara, que coisa, não vou mais, ó, eu abri o GPS aqui, ó, e daí dá para nós fazer o retorno lá na linha vermelha, eu digo, como é que é? O barueirinho, isso é inocente, rapaz, isso é inocente, isso é uma prenda, onde é que já, não, bota, bota o caminhão na linha vermelha, vai lá, vai lá, o nome já está dizendo, querido, linha vermelha, vai lá, vai, vai, estou dizendo mesmo, que é o cara que entrou na linha vermelha, ah, essa semana eu estava conversando com o cara, com inscrito, que ele se perdeu e foi para a linha vermelha, mas ele estava com 3x4 pequenininho, de pau, roda para um lado e roda para o outro, era de noite, ele diz que o botão dele não passava uma agulha, é nada, olha lá o viaduto, rapaz, dá para botar outro, sai de um em cima do outro para passar, vai dar boa para caramba, por isso que é bom chegar de madrugada, perdimos a feira hoje, perdimos a feira, chegar de madrugada, só que não ter, se nós chegassem de tarde ainda dava boa, né, vamos ver, tomara, olha aí, ó, aí, ó, mais um falando mal do governo, mas ele se enfiou lá na frente, pegar a filinha lá atrás que é, ninguém quer, né, ah, ali já está tudo libertado, outra coisa, quando não me agrada, rapaz, tu está nessa fila, passa para de lá, passa para de cá, passa para de cá, daqui a pouco tu está na outra, não, aquela está andando, eu vou ir para cá, vai para lá, não me agrada, a outra pode estar a milhão, eu estou nessa daqui, essa daqui que eu vou, aham, isso é só para fazer caca, está trocando de fila toda hora, está em plano, esse aqui não, esse aqui eu acho que está querendo ir para lá mesmo, né, já está querendo adiantar dele, tá bom, querido, vai, o outro lá também, tira a bundinha, tira, isso, já passou a bundinha, agora eu vou, agora dá, olha o copiloto, qual é as coordenadas, tem que pegar a faixa de lá ou nessa daqui já dá certo também, olha lá a placa, linha vermelha, proibido caminhão, não precisa nem botar a placa, né, tem que pegar a faixa de lá para retornar, depois do viaduto, né, só entrar na careta lá, mas depois do viaduto, né, lá embaixo, né, então tá bom, nós vamos deixar esse colega passar aí, olha esse grandão aí, o cara dos canha, e aí nós vamos, ele está com saio de preto, com as itálicas, né, aí nós vamos entrar lá, vamos ver, rapaziada, até agora tudo certo, saímos por fora, passamos debaixo da trincheira, como diz o Paranaense, agora já estamos subindo de novo aqui, ó, a minha mãe diz que não pode falar aí, das pessoas, dos estados, não faltava mais a mãe, agora virá da turma do mimimi, da turma do mimimi, a mãe que chama qualquer mulher de rapariga, aham, não pode falar, ai, tu fala assim, ai, igual o Gaúcho, igual o Paranaense, igual o Catarinense, igual qualquer um, cada um com a sua cultura, o seu sotaque, jeito de falar, agora pronto, agora vamos explodir, isso é cinco minutos antes de explodir, essa pita aí até me dá um negócio, já pensa que é o negócio do chuveiro para tomar banho, já me dá um negócio de, eita, só que aí tem a parte boa, né, se tá pitando é porque vai parado com a água, né, chega de banho, também tá bom, né, ó, agora, ó, o Mocopiloto, onde é que nós entramos agora, qual é, é depois do motel, né, terceira, então vamos contar, essa é uma, aqui é só a entrada do boteco, não conta, aqui é a entrada, não sei do que, também não conta, essa aqui não é rua não, né, aqui não tá mostrando uma, né, tá, uma, é depois do motel, bem na esquina do motel, na placa do motel entra, né, vambora, vai de boa, rapaz, quero só ver o estacionamento, é a quarta? meu Deus, o barulho, ele tá perdido, aqui é a segunda aqui, cara, e agora? terceira, essa daqui, ó, e na próxima, e essa aqui não entra mesmo? essa aqui é a terceira, ó, mas é na outra, ah, foi aqui, eu acho que foi aí pra dentro aí, ó, foi pra dentro da, da, da faquese comunidade, que eu entrei aí, vou deixar esse cara aí, eu vou, é não, tá, eu vou, eu ia até coisar, mas eu vou, nós vamos entrar ali, né, na esquina do motel, entrei ali pra dentro ali um sábado da tarde, que eu fui, na época o caminhão ficou na Volvo aqui, eu vim dormindo nesse hotel, aqui na frente ali, ó, Martes Hotel, coisa chique de primeira qualidade, quem pagava era a isogama, firma, aí eu vim ali, pra comprar uns quitutes, um negocinho, né, cara, porque lá no hotel, na época, já era cinquenta reais um prato de comida, e tu pensa que vinha comida no prato, é só o prato mesmo, é uma sujeirinha, movei, não lavava o prato e mandava pra gente, dizia que aquilo era janta, porque era quatro, o que, arroz, arroz vinha meio grão, eu digo, tu acha que isso aí sustenta um homem do meu tamanho, rapaz? Deixa de, aí eu vim a pé comprar uns quitutes no mercadinho, aí vim comprar a escova de dentro, não quer dizer que a gente tá usando essas coisas, mas sabonete, essas coisas, né, porque já tava no meio do rico lá, tinha que tomar banho, aí eu vim comprar as, ó, aquele que tava na nossa frente lá, tá vendo, ó, ó, o do, 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 do Trig ali, ó, tu tem certeza que é aqui, barulhinho, não vou aumentar nada, não vou errada, é essa mesmo, né, é o motel tá ali, e já parou tudo aqui, ó, já parou tudo. Assim, em cima da rua, o certo era pegar uma corrida lá, entregar a nota, já dizer, dizer pro confinante que nós estamos chegando, ó, e tem mais um bocado atrás de nós, eu achando que nós tava atrasado, atrasado tá eles, ó, lá atrás de nós, tem mais uns trinta, ó, tão lascado, será que é hora de chegada? Ô, daí entrei na, 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 quer dizer, na comunidade ali pra comprar a coisa, ó, dois pacificadores ali, ó, dois guardas, aí entrei lá no, no coisa pra comprar os quitutes, a galera, o rapaz já vier de moto, tudo sem camisa, com bermudão, eles andam sem camisa, mas andam com a camisa pendurada no pescoço, tu já notasse isso, não? É a 99% eles andam sem camisa, mas a camisa tá sempre pendurada no pescoço, pendurada no ombro, por que que já não veste numa vez, né, cara? Vou mandar sem camisa, sem camisa. Aí, chega pra lá tio, o tio da bicicleta, já vieram, o Gornet que cê tá indo? Aí eu digo, eu digo, não, eu tô, tô, eu vou ali comprar os quitutes, coisa e tal, eles me escutaram até no boteco, rapaz, pra ir lá comprar as coisas, e aí, eu fui me convidado a me retirar-me de dentro da comunidade. Aí eu digo, não, tudo que eu queria era comprar os quitutes mesmo, já tem gente se embora. Aí eu cheguei a pedir uma carona pra um daqueles, eles estavam em duas motos, um já tava acompanhado, eles estavam em duas, e o outro tava sozinho. Eu digo, ô, Dô, já que eu dou uma carona, já vai, bora, trepa na tua garupa aí, já me leva até lá fora. Pensei, caco, já vou entrar pro mundo do crime, né, cara? Aí, mas ele não deixou, cara, ele não deixou embarcar na garupa dele. Cuda pro cara tomar um tiro ainda, né? Eu pedi pro olheiro ali, eu digo, querido, dá uma carona, já deixa embarcar na tua garupa, já me tira daqui, já me leva embora, já tô seguro. Ele falou no sotaque dele, na linguagem dele ali, que não podia e tal. Eu digo, não, beleza, Deus abençoe, eu vou se embora. Eles fizeram a volta, quando eu caí na 040, eles fizeram a volta e eu vou se embora. Eu digo, ó, eu tô naquele hotel ali, ó. Isso é, ó, já tem duas moças vendendo quitutes ali, ó. Se a fila parar, é aqui mesmo que eu vou desligar o trovão e nós vamos ali comer quitutes. Olha lá, isso vai ter bolo, isso tem coxinha, pastelo. Eles fazem pão com carne moída, na hora, instantâneo. Coisa mais querida do mundo. Igual lá no Paranaguá. Tem a Ratolândia, é uma beleza. Ali na, 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 perto da coisa também tem Ratolândia ali. Isso é uma maravilha. Aí o cara pegou, carninha gostosa, coisinha boa, não sei o que, coisa e tal. Do que que é essa carne aqui? Antes que a mulher responda, tu vê o roedor passar perto dos pés. Mas aqui não, aqui tá limpinho, tá bom. Olha aí, enroladinho no, 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 no papel de alumínio. O Sanduba, coisa de primeira qualidade, olha aí, ó. Depois nós viemos aí tomar, isso tem que suque. Isso tem tudo aí, depois nós viemos aí tomar um, coisa. Mas aí pra frente deve ter mais. Isso aqui é só a entrada da rua. Ô, quantidade de caminhão, rapaz do céu. A quantidade, como é que, onde é que nós vamos encostar aí, cara? Ei, falta muitos metros não, porque senão nós encostamos aqui. Porque a faixa aqui é branca, nós encostamos ali mesmo pra dar o estacionário. 800 metros, hein? 800 metros, tá. Então ele tem que andar muito a pé, tu é doida? E vai, aí nós enxerga a barriga aqui pra andar 800 metros. Não sei se chega lá com 800 metros. Se não vier outra barraca dessa aí, acaba o combustível. Tá querendo um cafezinho? Hã? Tá querendo um café? Do certo era, né? É. Tu vai tomar café aí? Pegar só dois cafés. Rapaz, ele tá com medo do dinheiro, ó. Quem não tem... Meu Deus, isso ainda existe, hein? Eu achei que não tinha mais. E dois cafés? Dois cafés? É, o que é com leite? Com leite? É. Um é com leite, um puro. Olha, já me agradei, tá vendo? Eu me agradei assim, ó. Já vou chegar mais perto um pouquinho. Um arrancadamente pra nós derramar esse café nos peitos aqui, quer ver? Aí, ó. A menina tá com os olhão regalado. Eu tô com o celular, ela não vê que eu tô filmando, que eu tô virado pra cá. Ela tá pegando só no cantinho, né? Tá com os olhão regalado agora, assustada, né? Ô, tia, chega de café, agora bota leite. É, completa. Não, cadê o leite? Não é pro leite. Ela vai dizer que não tem, quer ver? Não tem. Ó, a filha, você sabia? Ela falou que não tinha? Não tem leite, não. É, eu conheço o povo. Não é só daqui, é todo. Quanto que é? Leite é caro. Hã? Olha o cheiro. Que cheiro, que café gostoso, rapaz. Aí. Que, olha aqui, ó. Que café gostoso. Vou parar o vídeo aqui assim, porque depois eu não sei cortar pra coisar. Aí, já deu 10 minutos, tá falando tudo isso aqui, ó. Barulho ali, vai lá entregar a nota. Mas a intenção nem é da bicicleta e ninguém. A intenção é ver como é que funciona lá. Quem sabe não já encosta aqui, né, rapaz? Tá me pegando essa fila toda tua, aí já encosta aqui, ó. Fica aqui bem quietinho de boa. Quando chamar a gente vai e entra. Aí ele tá indo lá. Aí ele sai, eu vou botar uma camisa melhor, que eu tô com a camisa velha. Como é que é, rapaz? Não, ele queria se arrumar pra ir lá entregar a nota. Não, até a gente vem. Ô, querido, daí tu já é chapa, tu já tá aqui, tu já tá... Cara, é isso aí, velho. Camisona larga. Com essa andada descolada que ele tem. Com essa andada havaiana. De boné. Fechou, velho. Isso ali, ó. Pronto. Isso ali, o que que é? Se não é o motorista, é o chapa. Tá na cara. Pronto. Tá tudo certo, cara. Motorista e chapa, ninguém mexe. Pronto. Ele queria botar uma gravata pra ir lá entregar a nota. Tô dizendo, tem cada coisa mesmo. Ô, rapaz, do fundo do meu coração. Eu posso ter... Na verdade, eu tenho um propósito com Deus de quantia de caminhão e coisarada, né? Pra coisa não subir pra cabeça, pra não se desviar. Tudo tem a certeza. Tu tem que saber onde é que tu quer chegar. Pra não ficar a busca, a vida inteira buscando alguma coisa. Tu sempre vai querer mais, 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 mais. Daí tu nunca sossega. O teu espírito não se acalma. A tua alma fica aflita nessa busca constante de querer mais, mais. Então tu tem que saber onde é que tu quer chegar. Eu quero chegar lá. Cheguei ali, puff. Parei. Vou estabilizar ali. Não interessa. Ah, porque o fulano cresceu mais. Deixa. Feliz ele. Top. Eu quero saber onde é que eu vou chegar. Por que que eu tô falando isso pra vocês? Cara, eu posso ter quantidade que for preciso. Mas eu gosto disso aqui, cara. Eu gosto disso aqui que eu tô fazendo aqui nessa fila aqui, ó. Que eu tô falando aqui. Eu tô falando contento. Tô falando animado. Eu gosto disso aqui, ó. Essa muvuca. Isso caminhão empilhado por cima do outro. Nesse rolo todo aqui, ó. Eu gosto disso. Claro, eu quero chegar ali até de noite descargar. Tá, gente. Eu só gosto que cumpra alguma coisa comigo. Tá agendado pra hoje? É pra hoje que nós vamos descarregar, então. Ah, motora. Vamos encostar pra descarregar às 10 horas da noite. Show de bola. Vamos descarregar hoje. Se ficar pra amanhã, não. O agendamento era pra hoje, Daniel. Se o agendamento é pra hoje, é pra hoje. Só eu tinha vindo mais devagarinho. Tinha ido em casa. Tudo muda, entendeu? É aí que eu falo. Agora, isso aqui, ó. Isso aqui eu amo. Isso aqui é a minha vida. Eu gosto disso aqui que me acaba todo. Esse puxa a fila aqui, arranca, vai pra lá e coisa e tal. Lugar apertado, desvia. Opa, vai pegar aqui e vai pra lá. Isso é adrenalina. Isso é igual tu estiver jogando, fazendo alguma coisa. A galera que gosta do esporte, o jogo que eu quero dizer no esporte, na alguma coisa, né? E bota pra lá e bota pra cá. Agora vai passar, agora não vai e tal. Isso é bom demais, pai. Chega debaixo de um viaduto, não passa, tem que botar de ré, tranca o trânsito todo. Vocês acham que eu me apavoro? Ah, ah. Mas eu queria dar uma seguradinha lá. Pelo amor de Deus, tu não tá querendo, tá vendo que eu tô voando de ré? Não passa pra frente? E já botam pro lado e botam pro... Ai, eu falo assim, mas isso é a maior alegria minha. Isso aqui é a minha vida, cara. É verdade. Ô, rapaz, agora ali tem uns terrenos vazios aqui, ó. Aqui, ó. Eu tava apontando pra cá, você não tá vendo aqui, ó. Parece que tem esse caminhão aqui. Tem mais um caminhão no meio. Ali, ó, tem essa carreta. Dá pra ver um cantinho, um para-choque ali, ó. Deve ter mais um. E aquele lá. Mas, olha, aquele baú lá já tá fora. Tá na rotatória. No caso, onde ele tá parado ali. Aqui não tem lei, né, cara? Mas pela lei, aquele já tá errado. Aí vai dar uma caca ali. Eu acho que eu vou entrar aqui, ó. Depois, quando chamar lá... Porque isso aqui, daqui a pouco, vai aliviar o caminhão. Já tá saindo muito caminhão lá, ó. Interessante isso. Tá saindo muito caminhão. Já saiu lá. Só que... Só câmera fria, ó. Acho que câmera fria tem prioridade. Talvez descarregue na madrugada, né? Aquela ali já... Tá saindo pra cá o quarto... Aquela ali é o quinto câmera fria que tá saindo. Tá saindo outra câmera fria aqui, ó. E tá saindo os pequenininhos também, ó. Tá saindo o quinto câmera fria e os pequenininhos. Então, ó lá, mais um... O framento lá já tá saindo, ó. Framento Transporte e Distribuição e Logística. Aqui, ó. Aí, agora... Lá vem mais um não. Lá é um caro. É mais que seja. É uma pampinha daquela lá, ó. Isso é... Ocupa a vaga de uma carreta igual. Tem a Vespa de... Ó, mais um... Um outro ali de dentro. Tá saindo bastante baú. Não quer dizer que tá vindo aqui que já descarregou. Mas eu acredito que daqui a pouco vai dar uma aliviada aí. Até perto do meio-dia. Depois do meio-dia já estoura. Que geralmente esses depósitos aí, essas coisas não pegam a nota de tarde. Depois do meio-dia, duas, três horas da tarde. Aí vai aliviar. Aí provavelmente nós vamos descarregar de tarde. Tem essa caminhonzada toda na frente. Aí até de tarde eu vou deixar o caminhão aqui, ó lá. Mais um framento saindo lá, ó. Da sadia. Câmera fria. Mais um câmera fria saindo. Ou tem um negócio que carrega aí dentro. Passei tanto câmera fria. Pode ser, né? Aqueles truquinhos ali, aquele bicudinho. Aqui lá, o que você tá passando, vocês não tão vendo, né? Com certeza deve ser distribuição pra ir pra outra loja, né? Carrega aqui e vai pra outra loja. É, mas eu vou fazer isso. Eu vou encostar aí, ó. Eu vou encostar aqui. Vou encostar aqui do lado desse aqui e desde o que der. Ó o... O tranche... E a Nata lá, a Fernata. Será que é a Fernata isso? Já desceu, tá de boa. Isso. Ó, não. Achei que ele ia envergonhar a classe agora. Não pode, né? Achei que ele ia fazer uma urinada ali. Daí não, né? Daí não. Aí ficava feio, né? Olha, rapaziada. A quantidade de caminhão que tá saindo, ó. E aqueles pequenininhos lá dentro, ó. Aqueles com HR. Aqueles pequenininhos. Aquilo ali conta como carreta igual, ó. Ele entregou a nota fiscal igual. E aguarda a vez pra descarregar igual. Mesma coisa. Às vezes é dois, três pacotinhos. Aí o cara é desenrolado. O cara que recebe também, né? Ele vai lá, pega os pacotinhos. E já entrega e tal. Vai-se embora. Mas a vez. Eu acho que tem um negócio de contânia pra dentro também. Saiu dois caminhões já com contânia. E agora tá saindo o outro lá. Igual aquele que o Diego Bruno lá e o Paulo carrega lá em Itajaí. Eu acho que é. Eu bado e ele sumiu. Não vou tomar-se. Tchau, tchau. Tchau.